É hora de se levantar e clamar por Ele Gritar bem alto, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Atende o nosso clamor Filho de Davi Eu não vou desistir Eu sei que Tu irás me ouvir Tu irás me ouvir Atende o nosso clamor, Pai Tenha compaixão de mim